Empreender não é não sentir medo, é fazer apesar das apreensões e dos receios que se tem. Para mim não faz sentido só trabalhar para levar dinheiro para casa e para pagar contas. Só testando circunstâncias e contextos diversos é que nós aprendemos e ganhamos competências diversas. Quando falamos em resolver problemas sociais, são sempre problemas que demoram muito tempo a resolver. Com a experiência nós aprendemos exatamente aquilo de pedir, como pedir. A Tega de Sonhos foi o meu laboratório de sonhos. Eu costumo dizer que o empreendedor é viciado a impacto. A loucura era estagnar. É mais fácil do que as pessoas pensam mudar positivamente o mundo. Saber pensar, saber questionar, isto é o fundamental. O empreendedorismo é uma atitude, uma maneira de estar. Adoro Portugal.